Ela sai muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra Ela sai muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra Quer saber onde tá as piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde nó bebe whisky? Quer saber onde nó bebe xandão? Eu vou te dar-lhe um papo, eu vou dizer como é que é Ai meu Deus, tá muito bom? Ah, onde que as piranhas sobe e desce no chão, no chão, no chão Então cê não faz a posição Naquele pique na coreografia Então você não faz a polição Naquele pique na coreografia Ai meu Deus Quica na ponta da pica Na ponta da pica Quica na ponta da pica Naquele pique na coreografia Quica na ponta da pica Na ponta da pica Vai Quica na ponta da pica Vai Quica na ponta da pica Mac Nelson a lavandia É só brotar pra tu ver Os cria aqui do complexo Hoje vai comer você Os cria aqui do complexo Hoje vai comer você Mac Nelson a lavandia É só brotar pra tu ver Os cria aqui do complexo Hoje vai comer você Os cria aqui do complexo Hoje vai comer você Mac Nelson a lavandia É só brotar pra tu ver Os cria aqui do complexo Hoje vai comer você Os cria aqui do complexo Hoje vai comigo Então pega essa puta marra, joga na presa igual faz aranha A lanha só come, com nós cê também apanha Tapa na bunda dela só pra mostrar quem que manda Me agosta diversas vezes, sou prefeito da maconha Patrícia, barba e malha, tu ama fuder na onda Tá, mas nem pode sonhar que tu tá na Serra Piranha Esquece que aqui é o PC, senão tu vai lombrar a banca Só grava as tatuagens, pra lembrar que é bom de cama Judeu pro PH, da tropa da aranha Pro 20 do PC, da tropa da aranha Pro DJ Deluca, da tropa da aranha Eu pro DJ Fiuza DJ Fiuza, porra Deluca, porra Pichando, 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 pichando Legenda por Sônia Ruberti